E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte estava aqui cumprindo promessas né que eu falei para vocês que ia fazer o vídeo aí de como eu tava tentando tirar um eslombro aqui ó peguei um agora só para ter né é bom deixar um reserva que vai aqui mas eu já conseguiu que eu queria que foi passar o Curse para o meu Snorlax vou usar um Snorlax aqui é o Curse já tá aqui esse Snorlax aqui futuramente a gente vai usar ele como o tanker barra tá aqui vamos ver como é que vai ficar mas eu acho que vai dar certo já veio a damante que é ótimo para mim tudo bem pessoal seguinte é eu prometi que ia fazer vídeos aí sobre os bichinhos de recargas né que a galera que faz eu já fiz o Cícero já fiz lugar agora a gente vai fazer do Lucario e do Greninja Bora lá então para ver como é que funciona pessoal primeiramente já deixei aqui o nomezinho deles que eu só colo ali não precisa ficar passando vergonha para digitar que às vezes ele não digita o nome direitinho né Ah beleza pessoal Bora falar do Lucario agora o Lucario tem duas opções tá eu diria então que a gente tem Lucario de ataque e Lucario é Lucario de ataque físico e Lucario de ataque mágico vou explicar para vocês para o Lucario não tem muita diferença se ele tá como Riolo né para ganhar alguma mais jamais na verdade ele nem tem ó se a gente olhar aqui não tem nada de interessante ele aprende a não ser conspiração maliciosa tem gambito final né não sei se vocês quiserem usar ele tem um speed até razoável às vezes é interessante essa aqui é aquela isso que ele se mata e mata o adversário com base no HP que ele tem entendeu então vamos ver se você tem trinta mil de HP ele causa trinta mil de dano é só que ele tem que tá saudável né se o HP ele tiver mais baixo ele não vai causar dano nenhum ele vai dar dano com base no HP conspiração maliciosa eu acho que ele perde esse gambito final aqui quando ele evolui eu até testar porque se for mesmo aí você aí vocês decidem se vocês querem brindar ele para pegar o Riolo e aí vocês fazer um e aí tem vocês fazer ele com esses que vamos ver se ele continua com ela esfera de áurea contador soco força guarda rápida luta corpo a corpo é ele perde ó então a única magia que vocês vão perder aqui é gambito final eu uso no quando eu tô convictina e na rum Blast eu uso adianta muita coisa porque às vezes é um pokémon que vocês vão tá é eliminando tem que ver isso aqui ó Speed dele 112 então Pokémon que vocês vão se matar tem que ser mais lento que ele e o HP também dele é 70 ou seja ele não vai ter tanto HP assim para dar dano com base no HP mas ainda assim é um skill aí no caso vocês ficaria com duas skills né porque uma vocês usa para bofar duas esteve no caso onde lutador e uma de metal e gambito final que é para se matar e levar o cara junto sinceramente eu nunca levei até porque na rum Blast ela nem aparece lá para gente acredito porque como ela é do Riolo eu acho que ela não aparece aqui como tem para pegar eu acho eu não lembro tem isso aí ela não aparece olha um skill exclusiva do Riolo tá pessoal então é uma opção aí que vocês têm quem quiser pegar a skill do gambito final lá coloca o lugar para abrir dar com um dito né para nascer um outro aí eu errei o nome e eu acho que era aqui ó né Riolo já era ó aqui ó quem tiver querendo usar aquela esse o brida ele para ele voltar para a forma Riolo aí ele vai aprender essa skill aqui ó essa skill aqui ele se mata e leva o adversário com base no HP que ele tem é boa funciona vocês colocarem uma runa de HP então o cara vai ver o Riolo vai pensar não dá dano nenhum ele vai lá o cara né ele vai lá usa o HP dele tá dando e leva adversário junto na rum Blast funciona muito eu já levei muito cara com vitine só com essa skill agora vamos embora para o Lucario mesmo como que a gente faria eu dividi ele aqui em duas partes a gente tem o Lucario Satak e a gente vai ter o Lucario ataque que que esse Lucario Satak aqui faz ele tem as magias que ele pode estar usando que é o Lucario que usa especial ataque vai ser mais ou menos isso aqui na forma Riolo não vai fazer diferença então vocês já pode ficar com o Lucario normal mesmo isso que vocês não vão ver se quiser esse que eu lá que eu falei né ó ele precisa da skill conspiração maliciosa vai precisar do Riolo porque o Rio lá aprende mas ele aprende brindando também ou nem brindando e não ele não aprende brindando não pessoal mais útil para vocês pegar o Riolo para pegar o buff tá vocês vão vir no Riolo pegar esse buff aqui que é para aumentar dois de especial ataque esse aqui ó vocês vão vir no Riolo pegar esse skill aqui conspiração maliciosa que aumenta dois de especial ataque só essa que vocês precisa tá é que level level 47 aprende essa skill aí vocês vão evoluir para Lucario vocês vão evoluir para Lucario para ele já ficar com aquela skill lá que essa daqui ó né conspiração conspiração maliciosa ela já vai tá aqui e aí vocês vão colocar mais algumas skill uma delas é pulso do dragão já tá aqui é 85 elemento dragão ataque mágico ele vai bater pelo lado mágico a segunda que vocês vão colocar é a aura esfir que já vai vir nele esse enredo desagradável aqui é conspiração maliciosa esse aqui é o que ganha mais hoje ataque eu vou por na frente para vocês não confundir mais dois esse ataque pronto aí ó para não ter confusão essa skill aqui é a que dá mais dois de esse ataque é o netplot é conspiração maliciosa é tudo da mesma pulso dragão eu já até decorei 85 de Power é bom é a aura esfriu se eu não me engano 80 de Power mas a gente vai conferir aqui agora ele tá aqui ó ele aprende quando ele evolui aqui ó aura esfriu 85 80 de Power elemento lutador mas é dano mágico também então comba com o buff aqui de dois de esse ataque porque ela vai aumentar e aí a gente precisa de uma última que é o canhão flash esse aqui que é o problema pessoal ele é 80 de Power então é uma skill de dragão de 85 uma skill de lutador com 80 e uma skill de metal com 80 todas elas é usa esse ataque e aí tem um buff aqui que aumenta mais hoje esse ataque Qual que é o problema ele não aprende a assistir o canhão de flash tem que ser por tm então quem quiser usar ele vai precisar dessas que eu já peguei no baú da flash tá aqui ó canhão de luz essa esquiva aqui ó ela é dá dano mágico dá dano é do tipo metal e tem a chance de reduzir a defesa do oponente isso para quem quiser fazer ele mago aí essa aqui são as skills para ficar bem facinho agora o de ataque é esse aqui de baixo bora lá pegar as que o dele agora vocês vão pegar a dança das espadas essa que ele já tem e ela se eu não me engano ele aprende aqui para baixo e aqui ó sword dance né dança das espadas essa aqui para aumentar 2 de ataque vou até anotar né no caso essa aqui é mais 2 de ataque velocidade extrema aí é interessante porque para ele ter prioridade se for um bichinho muito rápido uma volcarona que tá bofada e tal vocês conseguem bater primeiro que esse aqui ó extremo speed essas que o poucos bichinho aprende se eu me engano o arcanine o arceus e o lugar que aprende assistiu aqui ó que é extremo speed 80 de power mas é aquilo é prioridade é como se fosse um que que ataque só que muito mais forte power dela é muito bom vou colocar aqui 80 de power para vocês saber esse combate próximo aqui pessoal é closet combat é muito bom 120 de power e aqui é steve qual que é o problema dele o problema dele é que ele reduz as defesas tá aqui ó é abandona sua defesa enviando a sua oponente nem o corpo no caso ele vem que bate no corpo no cara e vai diminuir a defesa especial defesa ou seja ele perde def e sdf se for um bichinho mais lento que ele compensa se for um bicho mais rápido aí já já tá ruim porque você vai ficar com defesa baixa se for para finalizar você já tiver bufado e souber que vai matar compensa também luta corpo a corpo tá lá e não precisa pegar ela aí ele tem aqui por último que é o march meteoro esse march meteoro eu acho que é aquele não tem aqui e mas se eu me engano ele aprende por ovo ou outro errado aqui ó march meteoro tá fácil é só brindar essa essa skill aqui ó ataca o oponente com um punho de meteoro e às vezes aumenta o próprio ataque ela tem uma chance de aumentar o próprio ataque se eu me engano é uns 10 por cento o problema desse march meteoro na verdade é a cura se ele é 90 por cento ou seja ele não é 100 por cento mas dá para pegar brindando se dá para pegar brindando então tá bom né porque aí é menos menos dificuldade para vocês deixa eu só conferir se ele brinda mesmo ou se ele é da nova geração porque eu acho que pega brindando da sétima para frente tá bugado no game não tá aprendendo pessoal de uma olhada rápida ela não tá listando muito bem lá pode ser que essa skill aqui ó pode ser que essa skill aqui tá bugada e você vai ter que aprender por tm pode ser eu não sei eu não encontrei na tabelinha nenhum bichinho que pudesse ensinar para ele na verdade ela não tá listada como skill para aprender então eu acho que talvez ela seja divulgada mas eu já vou pegar peguei ela no e pacote de um blast também na dúvida vocês podem colocar o soco de bala que é isso aqui ó que é o bala de punch é só 40 de power mas é prioridade também é aquele mesmo ataque que o scissor tem né é a mesma skill é vocês vão ter esse nem speed que já é de prioridade e aí já é mais dois essa aqui é mais um de prioridade ataque físico mesmo tem um closet como se dá 120 aí vocês escolhem entre o soco de bala ou o meteoro de batalha acho que meteoro de batalha é só por tm o soco de de bala eu acho que consegue brindando ela sei lá um dos bichos que eu sei que aprendi ele por exemplo é uma champ ele aprende por level então é só ver qual que é o bichinho aí do tipo eu acho que eu mando imitador né não é o campo e uma e uma noite que aprende a se inscreva aqui por leve ou e aí vocês conseguem passar pelo cara então essas são as duas opções de lugar que vocês podem ter tem a opção de ataque né acho que eu posso maximizar tudo aqui só você se cabe na tela né tem opção de ataque que essa que eu acabei de falar tem a opção de ataque mágico que a que eu mostrei anterior aqui ó de esse ataque fica então neste plot ou conspiração marciosa pulso de dragão é esfera de aura canhão de flash esse aqui é só por tm o lugar de ataque vai ficar então sword dance velocidade extrema com 80 de power close de combat com 120 de power macho meteoro acho que é só por tm na dúvida pode colocar a bola de punch que também que vai ser uma boa até porque é prioridade é natureza para colocar nele esse dia se ataque vocês coloca o e precisa de velocidade né nos dois casos ele seja velocidade é então no caso do s ataque vocês vão colocar timid modéstia o timid tá pessoal porque modéstia vai ganhar mais dano mas ele já ganha um buff de dois de dano então é time de verificar mais rápido na frente eu acho que é um dia que time esse aqui é timid e no de baixo o que é o de ataque físico vocês vão colocar johnley e pronto johnley que é menos menos esse ataque mais speed menos esse ataque mais speed aí o eu já tô escrevendo isso aqui porque às vezes não tá questão lá é só vocês procurar menos ataque mais speed menos esse ataque mais speed esse é o lucaro agora vamos falar do greninja mal grande gente tem precisa de colinha aqui não porque o dele é só para a gente analisar mesmo as que o dele já é as que o tá fica aí eu esqueci de ver o negócio ele shine ele ele dá alguma alteração nos atributos drasticamente vamos ver 155 cento é ele puxa mais para o lado do essa do ataque físico tá mas dá para usar ele mago mesmo assim ele puxa mais para o lado ataque físico porque ele brilhante se eu não me engano ele deu um upzinho aqui no ataque físico era 45 foi para foi para 55 e é isso mesmo ele deu um upzinho ali e deu um upzinho na defesa ele ganhou 10 aqui 10 aqui mas ainda dá para usar ataque especial pessoal não tem problema pronto pessoal vamos lá em greninja esse aqui não é o mesmo que a galera fica brigando aí para 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 pegar não hein esse este greninja aqui ó é o que os malucos tá pagando que esse aqui ó e esse aqui ele já vem com uma um óculos preto ali que já aumenta 20 por cento do dano do tipo dark vem com exp char de 80 por cento ali da xp que ele ganha ele ele distribui uma master ball esses potinho xp que tanto faz o lugar também viu as coisinhas eu acabei esquecendo de falar ele vem com essa fita uma batazinha aqui que aumenta o dano do tipo lutador em 7 por cento eu acho que é 20 na verdade porque ela é que ele vem com esse compartilhamento de experiência aqui que compartilha 60 por cento e 10 outra volta aí para mim não faz nem sentido você para que essas outra bola bem né tá vamos dar uma olhada nesse greninja então pessoal seguinte tirando a parte vocês tem que fazer a recarga porque isso aqui não é só o vídeo que vai ter olha o valor ali mano tá de brinquedo ao lugar 769 também mas vamos lá é e vamos por partes uma dúvida aí geralmente dificilmente quem vai tá assistindo esse vídeo vai querer saber disso mas vamos lá esse greninja aqui pessoal ele até que vira o outro ele tem que ter essa habilidade aqui ó bate-le bond aí se ele mata alguém ou seja quando ele derrota um oponente ele vai se transformar nesse greninja aqui ó e quando ele derrota aí ele aumenta os atributos e os ataques lá dele então no caso esse greninja que vocês pega donando aqui que tem battle bond ele não usa essa habilidade porque essa habilidade é para o graninja anterior é para o outro é para esse aqui ó esse aqui que tem que ter aquela habilidade para quando matar virar o outro no caso desse greninja aqui que é o que a que a gente tá que eu acho que ele ninja ele precisa dessa habilidade aqui ó pro tem que é para ele mudar para o elemento da esse que o que ele tiver utilizado não disse que o normal dele ele vem praticamente nada tá vendo aqui extra sensorial ataque finta golpe da noite confusão bomba de água geralmente o pessoal só pega ele e não tem as teme aí fica assim ó golpe da noite bomba de água extra sensorial coloca mais uma coisa qualquer às vezes é espinho pode ser um que que ataque também assim fica uma cagada porque né não é isso que ele funciona para usar ele você precisa gastar com TM também vocês vão precisar de colocar aqui então ó vamos abrir aqui ó você precisa colocar ebulição ou surf vai do que vocês achar mais interessante eu gosto de surf porque tá mais dando mas ebulição tem chance de causar queimaduras é interessante nó de grama skill tipo planta para pegar a galera aí aqui principalmente se for uma baleia leva um dano violento com isso aqui é de ataque de gelo vocês coloca raio de gelo porque é 100% porque né vasca não é 100% tem chance de errar aí só se for loucuras a não ser que você tira no baú se tirar no baú aí vocês usa agora se for para escolher é raio de gelo pelo amor de Deus né pessoal pulso sombrio porque pulso sombrio porque dá dano do tipo mago não do tipo do tipo físico Qual que é a diferença a diferença que ele nos ataques mágicos é mais forte mais versátil Beleza então vamos contar porque né depois vou falar mas aí já passou para ver se dá com as skills certinha Bora lá então lá surf é um o nó de grama 2 raio de gelo 3 pulso sombrio 4 esse seria as que o ideal para vocês colocar nele a mas eu não quero colocar nó de grama tem como colocar alguma variante até que tem mas eu acho que nem vale a pena porque porque aí você vai tá meio que descaracterizando o primeiro que ataque especial para ele utilizar sem ser essas que eu falei ele não tem ó se a gente olhar aqui na verdade o que misto tá tem sim me lembrei que agora que eu tava esquecendo esse detalhe vocês podem trocar o surf ou o ebulição por ataque prioridade no caso seria o outro shuriken que esse aqui ó é uma opção isso se vocês quiser ficar com a prioridade no endgame mesmo então eu vejo mais a galera usando é ele com surf ou ebulição mas tem um detalhezinho aí o bom de você usar ele que é o que faz todo mundo coloca ele no lead ou seja no iniciozinho da partida o water shuriken ele tem é uma função a mais do que os outros no caso do greninja você pode colocar ele no início que se o cara tiver usando uma estratégia de rata atacar com endeavor tiver usando algum bichinho além desses que causa algum tipo de hazard e depende de um turno para ficar vivo por causa que ele vai levar o hit não pode hq com a habilidade de estar ele pode usar o outro shuriken porque ele vai dar mais de um hit e isso vai quebrar essa estratégia adversária que normalmente o greninja é muito rápido a gente consegue ver aqui nos atributos dele ele tem 140 de speed na forma shine ele ganha um businho no especial ataque vai para 183 mas pelo ataque físico se eu não me engano ele também ganha ele ganha um pouquinho então ele ganha aqui e ganha aqui o resto permanece igual né não aquele também ganha e ele ganha 10 aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui aumenta 10 em todos os atributos dele HP 92 é até razoável não tá ruim ao meu ver tá de boa velocidade passa a maioria dos bichinhos por aí ainda sem as defesa dele é um pouco um pouco baixa um pouco não que seja muita coisa tem alguns bichinhos aí que pode não ter vantagem ou não o dano dele é bem bom o problema dele então seria que ele não tem como se bufar isso a gente já sabe então esquema dele é dar um lance dá um ataque e pronto por isso que ele proteína é bom porque todo ataque ele deve ser steve automaticamente vai causar 50% a mais de dano por exemplo quando ele dá o ice na galera ao invés de contabilizar apenas os 90 de power que o ice o ice tem vai contar mais 50 por cento porque ele é elemento gelo juntamente com o ice nó de grama mesmo esquema em vez dele causar o dano com base no peso e com base no power aqui ele ainda dá mais 50% de dano porque ele vai ser do elemento de grama e assim sucessivamente então esse é o ash graninja né pessoal tava perguntando como que usava como que funciona é um pouco é bom se vocês percebeu altamente pente ruim porque ele precisa da water shuriken essa vai vir de graça fora isso é tudo por tm aí já é bem ruim se você quiser fechar tudo por exemplo a mano quero outro shuriken porque arranca menos para for para usar o surf aí precisa de comprar o surf também tem lá o baúzinho quem não usou ainda dá para pegar o surf caso não tenha pego mas de resto aqui não dá para correr não a única vantagem que eu tenho para falar para vocês sobre esse grande que é o seguinte quando eu tive um na minha outra conta que eu tinha é eu não precisei gastar pokémon esse para mudar a minha habilidade é habilidade essa que neles vocês vão usar modéstia ou timid tá pode ser modéstia porque como ele tem a speed muito alta modéstia nele é interessante porque ele já vai bater muito rápido ele vai causar muito dano porque ele não tem como se bufar não tem um net plot por exemplo tá pessoal seguinte quando eu tinha oeste greninja apesar dele não aprender nenhum esse que o povo aqui ele ainda tem grupo vocês repararam tá água aqui então vocês podem brindar oeste greninja com um dito por exemplo ou com algum bichinho de água tenha certeza que o seu acho que ele já seja fêmea se não for fêmea vai ter que ser condido para quê que eu vou fazer isso para vocês trocar a natureza a natureza dele se ele vier com a natureza muito ruim a natureza é esse aqui tá pessoal que depois o pessoal vai fazer mas como assim que que é natureza que ó vamos supor que ele vem com a natureza dessa aqui ó adamante e aí vocês queria um ataque que por exemplo essa aqui ó time de pegar é para ganhar mais speed perder ataque ou uma modéstia só que eu acho que não tem nenhuma modéstia aqui uma modéstia que tiraria ataque para ganhar é especial ataque perder aqui para ganhar aqui vocês vai lá coloca ele aqui ó para criar o vinho pega o ovinho dele e fica guardando nascer até nascer um da na habilidade que vocês querem por exemplo é na natureza que vocês querem ou ele nascer o time de ou modéstia eu não sei qual que vocês vão querer e aí vocês usa eu fiz isso a última vez para mim poder trocar a natureza do meu bichinho porque para trocar a natureza de bichinho ss vocês gastam s e aí dá muito trabalho às vezes você perde todos os bichos que você tem no inventário não consegue uma natureza legal aí ó tá vendo esses aqui é os que gastam e aí se vocês colocar para brindar vocês não vai gastar nenhum então é isso meus queridos essa é a dica que eu tenho aí para dar para a galera do greninja e do lucario espero ter ajudado tirado as dúvidas de vocês é espero que essa dica aí que eu coloquei de você estar brindando para trocar a natureza sirva para vocês também porque para mim ajudou bastante na época eu consegui é o grande na natureza que eu queria no caso eu usei modéstia porque igual falei para vocês ele tem muita speed então para ele ser modéstia é interessante mas fica a escolha de vocês tanto modéstia como tímido vai ser bom obrigado por assistir lá e compartilha não se inscreva no canal comenta embaixo você deixa eu ver vocês para o vídeo e tchau